E aí, Jé Felipe? Alô, DJ! Coloca o capacete aqui lá. A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo teve desenrevolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love cat Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Caracola, viu? Respeita nós E aí, Jé Felipe? E eu, o cabelo rosa, mais uma música Brasileira pro colinho A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo teve desenrevolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love cat Minha galega, minha galega Mina galega, me volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, me volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro Cali que te deseja Volta pro Cali que te deseja Minha caleta, minha caleta Senta no Cali que te deseja Vai, senta pro Cali que te deseja Vai, senta pro Cali que te deseja Vai, senta pro Cali que te deseja